Olá! Vamos falar um pouquinho hoje sobre depressão, esse distúrbio afetivo que acomete muita gente. A nível de estudos, a cada cinco pessoas, uma pessoa vai sofrer com esse problema. Então, é algo aí muito prevalente na nossa humanidade que acompanha a gente já há muito tempo. O que acontece? A nível cerebral, a depressão, ela vem com alterações químicas de neurotransmissores como serotonina, noradrenalina e, em menos proporção, a dopamina, que são responsáveis pelos impulsos nervosos, impulsos para células nervosas. Então, o que acontece? O que a gente conhece sobre depressão, os sintomas, as causas sociais, né? Na verdade, são consequências, né? O problema está a nível químico, geralmente mais prevalente a questão de hereditariedade, o estresse também prevalece muito, quem já tem essa predisposição para essa patologia. E o que a gente conhece como o que a gente vê aí da pessoa triste, deprimida, com desânimo, com apatia, às vezes com pensamentos suicidas, insônia, isso tudo é uma consequência da patologia. A causa, né? Está a nível mais profundo, a nível químico, a nível cerebral, a nível hereditário. Então, a gente precisa trabalhar nessa via. E é uma síndrome, né? É uma mistura de patologias. O deprimido, ele não fica só triste, ele também tem ansiedade, ele também tem angústia, ele tem ganho e perda de peso, ele tem alterações no humor, ele sofre de insônia, além da tristeza, da apatia, de pensamentos que muitas vezes vem como suicídio. Então, a gente precisa trabalhar isso de uma forma para resolver e para ajudar em todas essas causas e consequências. A depressão, ela é uma patologia que ela prejudica muito a pessoa, a seu nível relacional, a seu nível existencial, profissional. Muita gente aí se afasta do trabalho por conta de depressão, não consegue se relacionar por conta de depressão. Então, a gente precisa dar uma atenção para essa patologia. Existem algumas formas de preveni-la, né? A alimentação, alguns alimentos ajudam e outros prejudicam. Um bom sono também ajuda a prevenir, atividade física ajuda a prevenir. Ter uma hora para relaxar, uma religião, da qual faça a gente se sentir bem. Tudo isso ajuda na prevenção. Quem gosta de trabalhar com arte, né? Uma arte-terapia muito boa. As terapias, em geral, são muito boas para prevenir este problema, que cada dia está aumentando mais a sua prevalência. Então, cuide de você, porque você é o seu maior bem. Veja o que é que está te entristecendo, o que é que está te desanimando. Trabalha nisso. Procura uma cura interior. Procura uma consciência melhor de tudo isso que te afeta. A pessoa que sofre de depressão também tem bastantes sintomas e sinais de medo, de inseguranças. Trabalhe, faça coisas para te ajudar a você se sentir mais seguro, se sentir protegido, se sentir amado. E não se esqueça, o seu corpo é seu templo. Cuide bem dele e sua mente é tudo. Cuide muito bem da sua mente. Faça coisas para você se sentir bem. Veja o que faz você se sentir bem e trabalhe em cima disso. Cuide-se, porque você é o seu maior bem. Para você que gosta de dicas de saúde, de bem-estar, viver bem e viver melhor, esse é o canal para você, doutora Michele Cunha, no YouTube. Entra, se inscreva, curta, comenta e compartilha. Um grande abraço. Até o próximo. E até o próximo.